Tua palavra é luz para o meu caminho Tua palavra é lâmpada para os meus pés Tua palavra é luz para o meu caminho Tua palavra é lâmpada para os meus pés E o teu amor é como a doce água Que vem a mim como em meio a um deserto Como um orvalho que desce pela terra seca E dela faz surgir verdes pastos Quero fazer valer Tua palavra em mim Pra que o mundo tenha onde se curar Quero fazer valer Tua palavra em mim Pra que o mundo saiba que Tu és Senhor Tu és Senhor Tu és Senhor Jesus Tu és Senhor Maravilhosa essa canção, né gente? A palavra de Deus, ela é o caminho, ela é a verdade, ela é a vida Se você se sente agora perdido, desamparado, humilhado Não sei, talvez você se sente em algum momento desconfortável nesse momento Creia Deus, Ele tem uma direção dentro da sua palavra Ore, busque a Ele Medite nessa palavra Que ela é um livro de instrução Um livro de sabedoria Que vai te guiar no caminho que você deve ir Deus, Ele é maravilhoso Cada dia Ele nos dá o ar para respirar Se você hoje se levantou, conseguiu andar Conseguiu ver, conseguiu mover os seus dedos, os seus braços Você já é uma pessoa muito abençoada Se você ainda não tem todos esses movimentos Mas se amanheceu vivo Você tem uma oportunidade de mudar algo na sua vida Porque Deus, Ele sempre está nos abençoando Com a oportunidade de aprender e de melhorar E também dando-nos a oportunidade para obedecer Porque quando a gente obedece, a gente é abençoado Deixa um joinha aí para a gente Comparte com aqueles que você ama Com quem gosta, com quem está precisando ouvir essa canção Ou essa palavra E coloca aí nos comentários o que é essa música E falou ao seu coração Que Deus abençoe todos vocês Grande beijo Tchau, tchau